E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, vou falar pra vocês uma parada que eu vivo falando pros meus filhos. Vivo. Respeito é uma parada difícil de conquistar, não é, Neguinho? Sim. É difícil. Conquistada aos poucos. Conquistada aos poucos, mas quando você... Respeito e confiança. Respeito e confiança. Respeito e confiança. É difícil. Mas quando você consegue, pra perder, é assim, ó. Pra perder, certo? Jamal, meu filho do meio. Jamal, moleque desligado. Desligado, tipo assim, mano, ele é avoado. Tá ligado? Às vezes eu preciso trazer ele pra terra, às vezes ele brisa. Tá ligado? E eu sempre... Mano, eu peso direto isso nele. E às vezes ele faz uns bagulho, tá ligado? Aliás, às vezes ele não faz uns bagulho, mas a gente tá esperando que ele faça uns bagulho. Por quê? Porque ele tem um histórico. Ontem, antes de dormir, vou escovar os dentes. Aí, falo, Jamal, vai na frente. Vai escovar os dentes e tal, porque eu gosto de tomar banho antes de dormir. Eu tomo banho antes de dormir e tomo banho na hora que eu acordo. Tá ligado? Porque é pra eu acordar e o outro é pra eu dormir de boa. E aí, tipo assim... É, tipo... O banho pra mim tem duas funções. E aí, eu falei, Jamal, vai na frente, porque aí eu já vou tomar banho logo depois, né? Já tava tarde. Aí, Jamal, entra no banheiro e, como um gato, ele sai em silêncio. Aí, mano... Tá ligado? Eu olhei pra Cleide, Cleide, olhou pra mim e passou. Falei, não, deixa. Vou confiar. Vou confiar no meu filho. Aí, começo a tomar banho e caço a pasta de dente. Cadê a pasta de dente? Não tinha pasta de dente. A pasta de dente... Sabe quando a pasta de dente tá apertada? E, tipo assim... Tá apertada de um jeito que você fala, Mano, não foi uma criança que apertou isso aqui. Então, eu calculei que foi a Cleide antes dele. Tá ligado? E, tipo, ele entrou e não tinha pasta de dente. Aí, eu falei assim... Falei, Jamal. E essa... Eu joguei a bucha pra ela, porque se eu fosse falar, eu ia falar, pá. Tá ligado? Aí, eu joguei a bucha pra Cleide e falei assim, Jamal. Aí, ele... Senhor, explica pra sua mãe como foi que você escovou os dentes sem pasta de dente. Aí, ele falou assim pra mim, mas pai, eu escovei os dentes. Aí, eu falei, aí, cara, tá me tirando, porra. Eu tô com a porra da pasta de dente finalizada na mão. Aí, eu falei assim, como é que você escovou os dentes? Cadê a pasta de dente, Jamal? Porque, outro dia, ele meteu o mesmo louco e tomou banho sem sabonete. Entrou e saiu, meia hora depois, cadê o sabonete? Nada de sabonete, ele tomou banho sem sabonete. A gente fez ele tomar banho de novo. Tá ligado? Aí, ele falou, pai, tá dentro da pia. Quando eu ordei da pia, tinha uma pasta de dente dentro da pia. Aí, eu falei, tá vendo como é as coisas, Jamal? O histórico é isso, ó. Você já fez merda tantas vezes, tantas vezes a gente mandou você escovar os dentes. Você entrou e saiu e não escovou os dentes, o que que acontece? A gente já crê que você fez a merda. A mesma coisa são as drogas. As drogas. Você usa drogas, o que que acontece? As pessoas não botam fé em você. Porque assim, eles vão sempre ter aquele pensamento, cara, tu usa droga. Você fuma. Tá ligado? Você usa droga. Você fuma maconha. Às vezes você tá até falando um bagulho que é foda, tá ligado? E aí você fala, tá, mas tu usa maconha, né, mano? Então, tipo, seu argumento é foda. E aí o que acontece? Você usa maconha e de vez em quando você fala, ou você fala merda, ou você é lerdo. Tô falando que é tão ruim assim você usar maconha, mas você tem que entender também que sua credibilidade desce quando você usa. É igual o cara que bebe muito. O cara que bebe muito, o cara já olha assim, eu falo, ei, você bebeu, né, mano? O cara começa a me contar uma história, eu sei que ele bebe, eu já falei, ei, aquele dia lá você tava meio, você tomou umas caninhas naquele dia, tá ligado? Por quê? Perde a credibilidade. Monarch, que é apresentador do Flow Podcast, ele foi perfeito no comentário, ele comentou o seguinte, ele fez um tweet, ele fez um tweet aqui, tá escrito aqui, até quando vai ser obrigatório o uso de máscaras? Ele faz essa pergunta. Muitos países europeus, menos vacinados, já aboliram o uso obrigatório. Ele foi perfeito no comentário dele. É uma dúvida simples que eu respondi pro Jamal várias vezes, que é, Jamal, não é só uma questão de te proteger as pessoas do vírus, é também uma forma de controle social. Se ponha no lugar do político, você não ia querer controlar as pessoas que estão abaixo de você? É isso, tá ligado? Eu responderia Monarch assim. O que que acontece? A internet resolveu esculhambar o Monarch, mas ele tem razão. Até o Jamal, já mandaram mensagem pra vacinar o Jamal. Jamal tem 12, o que significa o quê? Que, sei lá, 80% da população só de São Paulo já não tá vacinada? É, acredito. Então por que estamos usando ainda? Por quê? Tá vendo onde tá as coisas? O que que acontece? O argumento é bom, a pergunta é boa e ele fez a pergunta sem maldade. O problema é o quê? A droga. Porque quando você vai olhar aqui os comentários, os comentários são... Cadê? Vou até abrir aqui pra vocês, pra vocês verem que eu não tô de brinques aqui, ó. Aí tá. Monarch, quantas você fumou? Tá ligado? Aí tá outro embaixo aqui, ó. Ah, cadê, 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 cadê aqui? Monarch, vamos ser sinceros. Além de máscara, tu não deve nem usar camisinha. E continua, tipo assim. E tudo relacionado ao quê? A maconha. A maconha. Tá ligado? É por isso que eu falo pros moleque doce do seu pai que você não deve usar droga. Não é só porque vai te zoar por dentro. Mas vai te zoar no seu exterior. Porque um dia tu vai falar um bagulho que é firmeza, mas a tua credibilidade tá lá no chão. E eu falo pro Jamal. Eu falo, Jamal, você já parou? Esse questionamento do Monarch eu fiz pro Jamal outro dia. Mas Jamal, tu não acha que já era pra ter parado já e tal, não sei o quê? Aí o Jamal, tá, mas por que os caras não tem... Porque os caras são políticos, tá ligado? E os caras precisam do controle social. Precisa provar que eles podem tanger o povo pra cá, ou tanger o povo pra lá. E o povo vai. E o povo ainda briga com a vaca que quer ir do outro lado. A vaca que quer ir pro lado esquerdo, o povo briga assim. Ô, você é besta, vaca. Anda junto com nós, vaca. Vaca idiota. Vaca gado. Você é gado, vaca. Anda com nós aqui. Vaca genocida. Ainda chama a vaca de vaca genocida. A vaca quer ir pro lado direito, tá ligado? A vaca tá indo pro lado direito, as outras vacas olham assim. Sua vaca genocida, volta aqui. Você vai contaminar a Ema. Tá ligado? Vai contaminar a Ema. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E por favor, crianças, não use drogas. Demorou? É nóis. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo.